Ô, Duma Graça! Onde é que a senhora arrumou dinheiro pro salão? Você falou agora há pouco que tava dura. Querida, me desculpa, tá? Porque agora, na verdade, eu tô trabalhando no empreendimento. De beleza, eu tenho que ter bom gosto. O que é isso? Caraca, bro, então tu ficou devendo. Por que que esse cabelo aí? Tá muito ruim. Olha aqui, eu vou fazer a barbearia aqui, tá bom? É chique, elegante, já tem cerveja, tem barbearias, agora fazem isso. Quem vai ser o barbeiro? O Curioso. Não vou. Ô, Curioso, você nunca fez uso do teu curso de barbearia, né, Marraia? Sim, sim. Fiz vários bigodinhos de Hitler na primeira temporada, não lembra, não? Lembro sim, então. Se você fez bigode de Hitler nas bochechonas, que é uma área sensível, pode fazer nos homens, que é uma coisa mais grossa. Não toque macho! Oiê? Oiê? Eu também queria fazer barba. Que ainda não, tá? Tá maluca? O quê? Como é que a gente vai fazer? Porque geralmente o procedimento é o seguinte, botou a toalha quente na cara do homem pra amolecer o espelo. Aí tu tá com a navalha aqui, tá? Aí tu tirou a toalha da cara do homem pra coisar... Aí ele olhou pra tua cara... Ah, eu mato ele. Porra! Que tragédia. Não pode. Ô, mãe, deixa eu falar. Eu não vou poder trabalhar aqui, não, tá? Por que que não vai trabalhar? Porque eu coloquei unha, pode quebrar. É ótimo, você vai fazer unha. Você vai fazer unha, pé e mão, pronto. Não, não vou fazer mesmo. Um monte de homem com pé grosso, não vou fazer, não. Até parece que tu corre de coisa grossa. De coisa, não. Agora, de pé, é outra coisa, amor. Tu olha teu tom comigo, hein, Sarojone? Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein? Eu não falei nada. Tu não tá falando com a Cristina da face? Tu não tá falando com a Poliana, senta agora? Tu não tá falando com a... Semina louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca. Semina é pra você. Fala aí. Opa. Tem uma cerveja, hein? Claro, irmão. Aí sim. Olha aí, olha aí. Olha aí, barbearia da graça. Você ganha mais cerveja, ainda ganha barba de graça. Gracinha, gracinha. Eu ouvi você falar cerveja. Chegou pra beber o Orestes, né? Só quer beber. É impressionante, Marraia. Porque isso aqui bebe pra relaxar, bebe pra lazer. Agora comer que é obrigação, não come. Gracinha, uma cervejinha só eu posso tomar? Vai tomar rumo na tua vida, porque tu não tem rumo. Tu é pior do que bala perdida, porra. Tem mais rumo que você... Sabe o que eu acho? O que tu acha? Fala. Eu acho que o Moacir devia ajudar a servir a bebida. Porque de bebida ele entende. Entende de beber, né, Moacir? Não, não. Não tem tudo. Vai, vai. Aceita uma cervejinha então aqui pra você. Dá licença, dá licença. Peraí. O que é isso? Ah, tá muito boa. Você pode beber com a maior tranquilidade. É você, o palhaço? Fih, me chamar. Não, vai chamar ele de palhaço também, não. Aí eu já não gostei do jogo. O que é isso? Tu não vai falar assim com o meu homem, não, porra. Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra. Demora. Demora. Mas uma vez por mês ele pode... Ah, olha. Nem nessa. É palhaço sim. Mudei de ideia. É um palhaço, sabe a porra. Vem cá. Vocês estão expulsando os clientes, né? Ah, estão expulsando... Maíra. Que que é? Assim, se tu quiser, eu posso ir lá trair eles de volta. Com essa cara, a gente vai correr, né? Fra, chega aqui. Eu queria falar um negócio com... Fra... Eu queria falar um negócio com... Fala. Cara é essa. O que é que houve? O que é que houve? Olha a graça a expulsão da clientela. Qual foi a graça? Fica esperto aí, hein? Senão eu fecho teu negócio. É ruim, meu. Depois de 14 filhos ninguém tá fechando mais. Nem cirurgia íntima pra coisar... Tô querendo fazer. Porque tá muito feio a rabirão. Ai, gente! Passou! Oi! Olha aí quem voltou, né? Saudade! É, agora tu fica de olho, hein? Fica ligado... É, porque a mulher é igual gripe mal curada. Tá sempre voltando pra cuidar da sua saúde. Sentiu minha falta, né? Foi difícil ficar longe de mim... Verdade, Marraia. Foi muito difícil mesmo. Eu tô dizendo, então. Muito difícil ficar longe dos meus suplementos que eu esqueci ali na cozinha. Toma! Dá licença que eu vou ali pegar, viu? Ué, virou barbearia aqui? Virou. A gente tá fazendo barba, cabelo, bigode. Quer fazer? Bigodão aí. Querida, nem de graça. Já te dei muita coisa de graça, hein? Vai ficar jogando na minha cara. Tem que jogar mesmo, porque tu não faz porra nenhuma ficando nas costas da minha filha, que é o homem da barba. Epa! Obrigado, mãe. Adoro um barraco armado, hein? Já eu prefiro uma barraca armada. Para que não é hora. Não é hora de escutar ali agora, Mike. Olha aqui. Você trata de ir lá na porra da cozinha e pegar a porra das tuas coisas e vazar da porra da minha casa. Eu vou mesmo, eu vou lá, eu vou mesmo, vai. Vou lá!